Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor Isso em Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos treinar as formas simples e contínua dos verbos. Let's get started! Os verbos seguintes não são normalmente usados na forma contínua. Repita as frases em inglês. Eu acho que você não deveria fazer isso. Eu acho que você não deveria fazer isso. O que você acha do meu cabelo? O que você acha do meu cabelo? Vou ver sua mãe amanhã. I'm seeing your mom tomorrow. O peixe cheira mal. The fish smells awful. Eu gosto dessa música. I like this song. Liguei para ela porque queria conversar. I rang her up because I wanted to talk. Eu entendo o que você quer dizer. I see what you mean. O ensopado está com um sabor maravilhoso. The stew tastes wonderful. Se eu souber a resposta, eu vou te dizer. If I know the answer, I'll tell you. Ele pesa 85 quilos. He weighs 85 quilos. Você acredita em Deus? Do you believe in God? Remarkable. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Thanks for watching and I'll see you next time.